O que em boca já tá te dando náuseas né Os abraçaleis já não te confortam mais Os perfumes já perderam a essência né Copo cheio não cala o coração com saudade Por que não se assume que eu sou o que tá faltando Já que nada te completa por completo A não ser eu Eu sou o seu esquenta sua balada O seu after na madrugada É meu beijo que te embriague e não dá ressaca Eu sou o seu esquenta sua balada O seu after na madrugada É meu beijo que te embriague e não dá ressaca Eu sou sua melhor noitada Por que não se assume que eu sou o que tá faltando Já que nada te completa por completo A não ser eu Eu sou o seu esquenta sua balada O seu after na madrugada É meu beijo que te embriague e não dá ressaca Eu sou o seu esquenta sua balada O seu after na madrugada É meu beijo que te embriague e não dá ressaca Eu sou o seu esquenta sua balada Eu sou o seu esquenta sua balada O seu after na madrugada É meu beijo que te embriague e não dá ressaca Eu sou sua melhor noitada Ai, 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 ai Eu sou sua melhor noitada Ai, 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 ai Eu sou sua melhor noitada Ai, 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 ai Eu sou sua melhor noitada Ai, 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 ai Eu sou sua melhor noitada Valeu padrinho Eu sou sua melhor noitada 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 Eu sou sua melhor noitada